Lucas, capítulo 9 Ouçam atentamente o que vou lhes dizer. O filho do homem será traído e entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam o que isso significava. Era lhes encoberto, para que não o entendessem. E tinham receio de perguntar-lhe a respeito dessa palavra. Começou uma discussão entre os discípulos, acerca de qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, tomou uma criança e a colocou em pé a seu lado. Então lhes disse, quem recebe esta criança em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe, está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. Disse João, mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome. E procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus, pois quem não é contra vocês, é a favor de vocês. Aproximando-se o tempo em que seria levado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. E enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram no povoado samaritano, para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não recebeu, porque se notava em seu semblante que ele ia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus voltando-se os repreendeu, dizendo, Vocês não sabem de que espécie de espírito são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para outro povoado. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, Eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu, As raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse, Siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse, Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse, Vou seguir-te, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Jesus respondeu, Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Depois disso, o Senhor designou outros setenta e os enviou dois a dois adiante dele. A todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse, A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, Eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias. E não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro, Paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele, senão, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa, e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes, O reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade, e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam, Até o pó da sua cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disto, o reino de Deus está próximo. Eu lhes digo, Naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma, do que para aquela cidade. Ai de você, Corazin. Ai de você, Bethsaida. Porque se os milagres que foram realizados entre vocês, o fossem em Tiro e Sidon, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas no juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidon, do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não. Você descerá até ao Hades. Aquele que lhes dá ouvidos, está me dando ouvidos. Aquele que os rejeita, está me rejeitando. Mas aquele que me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. Os setenta milagres voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu, Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os Espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, diz, Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Então Ele se voltou para os seus discípulos, e lhes disse em particular, Felizes são os olhos que veem, o que vocês veem. Pois eu lhes digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este voltando-se para ela diz, Se alguém vem a mim, e ama o seu Pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz, e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce, e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo, Este homem começou a construir, e não foi capaz de terminar. Ou, qual é o rei que é pretendendo sair à guerra contra outro rei? Primeiro não se assenta, e pensa se com dez mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele, com vinte mil? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça.